A Prefeitura de Ilhéus faz acontecer, aqui tem resultado, tem ver, tem ver. Nove postos de saúde em plena recuperação e o novo posto policial do Teutônio Vilela é uma realidade. Redes fluviais requalificadas, ruas calçadas e as principais vias asfaltadas. Mais de quatro mil pontos de luz recuperados. Uma cidade mais bonita, segura e iluminada. Prefeitura de Ilhéus. Alegria e trabalho.